Em 18 de setembro de 1970, o mundo perdia um guitarrista lendário, considerado o maior de todos os tempos. Jimi Hendrix falecia aos 27 anos de idade, em circunstâncias um tanto misteriosas. Declarações polêmicas e contradições da época mantém dúvidas até hoje sobre a causa da morte e alimentam teorias da conspiração. Vamos falar hoje sobre os últimos momentos de Hendrix e tudo que se especula sobre o seu falecimento agora aqui em Rocklogia. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal, o nosso canal que fala sobre rock. E se você curte rock não pode deixar de se inscrever aqui. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um conteúdo novo é postado por aqui, você é avisado. E hoje vamos falar sobre a morte de Jimi Hendrix, um mistério há mais de 50 anos. Segundo alguns relatos, existem quatro teorias, quatro explicações diferentes para a morte de Hendrix. Uns especulam que foi um acidente, outros assassinato e até suicídio. Ah, é claro, muita história desconexa, mas que alimentam mais ainda esse imaginário. Ainda mais que ele tinha 27 anos, o que faz com que ele seja membro do Clube dos 27, aquele grupo macabro de artistas mortos aos 27 anos. Temos um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card para você assistir depois, que é bem interessante. Mas para começar essa história, vamos pela versão oficial, pelos fatos. No dia 18 de setembro de 1970, a polícia e os paramédicos resgatam Jimi Hendrix, de um quarto de hotel em Londres, e o levam para um hospital. Chegando lá, os médicos que atenderam o caso relatam que o guitarrista já chegou sem vida ao local. O laudo do legista indica a morte por sufocamento, ele havia se engasgado com o próprio vômito, composto principalmente de vinho tinto, além de uma overdose de um sonífero. Ele tinha ingerido nove comprimidos de Vesparax, um remédio para dormir da época. O quarto de hotel em que o Hendrix estava era de Mônica Denimann, que era uma pintora alemã, patinadora também, que ele namorava, que ele tinha uns encontros esporádicos. E foi ela que alegou no seu primeiro depoimento, que na noite anterior, os dois estavam em uma festa, onde o Hendrix consumiu muita anfetamina. E eles foram para o quarto do hotel dela, e o Jimi Hendrix disse que não conseguia dormir. Aí pediu um sonífero, e ela deu o Vesparax, mas recomendou para Eric tomar só meio comprimido, porque era muito forte. E aí começam as contradições da moça. No primeiro relato, ela disse que acordou por volta das 10 horas da manhã, saiu para comprar cigarro, e na hora que ela voltou, ela se desesperou, porque ela viu que faltavam nove comprimidos no recipiente que ela tinha dado para o Hendrix. Além do que, ela viu um pouco de vômito escorrendo pelo canto da boca. Aí ela ligou para Eric Burdon, que era o vocalista do The Animals, que era muito amigo do Hendrix também, e ele teria dito para ela se acalmar e chamar o médico. E ela disse que ainda ficou um tempo em choque, e aí depois foi chamar a ambulância. Em outro depoimento, ela disse que assim que percebeu a situação, ela chamou logo a ambulância. Não teve um meio tempo aí, não houve negligência nenhuma. E a cada vez que a Mônica falava com os jornalistas, ela mudava um pouquinho a história, detalhes ali que faziam diferença. Ela disse também que quando o Jimi entrou na ambulância, ele estava vivo ainda. Coisa que os paramédicos negam. O legista também atesta que ele morreu antes da ambulância chegar, nas primeiras horas do dia 18. E ainda existem relatos de que quando a polícia chegou, os paramédicos chegaram no local, só o corpo do Jimi estava no quarto, não tinha mais ninguém lá. Olha só que doideira. E isso tudo, toda essa especulação, ainda é partindo do pressuposto de que foi um acidente, de que o Jimi Hendrix tinha combinado drogas, ao ocorrer em média, acabou morrendo por acidente. Mas segundo os médicos que atenderam o Jimi na época, um assassinato poderia ser levemente plausível. E foi o que o James Tapp Wright, que era a holding do Jimi Hendrix, especulou no seu livro. Segundo ele, a morte do Hendrix não foi acidental. Ele foi assassinado, na verdade. E foi pelo seu empresário, Michael Jeffrey, que iria receber o seguro. Parece que o Jeffrey tinha problemas de dívidas, investimentos altos e queria a grana do seguro. Então ele obrigou o guitarrista a tomar comprimidos e enfiou o socorro vinho e goela abaixo do cara. Supostamente o próprio Michael Jeffrey teria confessado isso enquanto estava bíba. Isso tudo segundo o livro do James Wright. Se isso aconteceu, a Monica Dennyman também foi cúmplice de um homicídio. O empresário morreu dois anos e meio depois, em 1973, em um acidente de avião. A Monica também morreu em 1996. Ela se suicidou aos 50 anos de idade. E também tem a teoria da CIA, que a CIA matou Jimi Hendrix, querendo eliminar os ícones da contracultura, por ele ser um negro, admirado pela juventude branca. Mas isso já é mais conspiratório do que a outra tese. E ainda tem a possibilidade de suicídio. Será que Jimi Hendrix tomou soníferos, droga, álcool, com o intuito de se matar? Foi uma teoria que Eric Burton levantou, o cara lá do The Animals de novo, o cara que supostamente a Monica ligou no dia da morte. Ele afirmou dois dias depois do ocorrido que estava achando o relix estranho, deprimido, que parecia que ele não estava contente com a vida que ele estava levando, e disse até que ele deixou um bilhete de despedida. O Burton nunca mais falou direito sobre esse assunto, então isso levanta mais dúvidas ainda do que ajuda a entender o que aconteceu naquele dia 18 de setembro de 1970. Mas e você, o que você acha que aconteceu? Acidente, suicídio, assassinato? Qual que é a tese que mais te convence? Deixa aqui nos comentários. Deixa uma homenagem também ao grande Hendrix, que afinal de contas, de uma maneira ou de outra, o mundo perdeu o maior guitarrista de todos os tempos, que com seu talento nato, destreza, criatividade e originalidade, ele contribuiu muito com o rock, deixou um grande legado para a música. Se você curte o Jimmy Hendrix e curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui, deixa seu joinha e se inscreva em nosso canal também. Eu vou ficando por aqui, mas outros vídeos devem aparecer aqui para você continuar um pouquinho mais conosco. Beleza? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!